Você só tem uma semana para perder alguns quilinhos e entrar naquela roupa ou biquíni? Invista em sucos de frutas naturais. Eles são saborosos e muito eficientes para desintoxicar, hidratar, resgatar a vitalidade da pele, regular o intestino e o melhor, emagrecer. Quando o assunto é emagrecer, logo vem à cabeça aquelas torturosas dietas para perder peso. Afinal, quem nunca fez ou pensou em fazer alguma daquelas dietas mirabolantes? Porém, existe uma maneira mais fácil que ajuda a emagrecer e que de bônus trará muita saúde ao seu organismo. Sabe como? Com os sucos naturais, com frutas, legumes, verduras e sementes, de forma simples e natural, você consegue preparar sucos para emagrecer com muita praticidade. E o mais interessante é que você vai encontrar ingredientes dos melhores sucos naturais em qualquer supermercado ou feira, com extrema facilidade. Nutritivos e com propriedades que ajudam a queimar a gordura com mais intensidade, alguns sucos naturais podem ser bem saborosos, dispensando o sacrifício que seria tomá-los. Abaixo desse vídeo, preparamos um ebook incrível para você! Um plano de perda de peso que consiste em apenas comer frutas e vegetais em forma líquida. Essa dieta também incorpora muita água e é feita geralmente por pessoas extremamente obesas ou que querem se livrar das toxinas no corpo. O método apresentado nesse guia é poderoso e vai ajudar você a eliminar o excesso de gordura corporal em poucos dias, melhorando a sua saúde e autoestima. Veja! E aí Obrigado.